Vamos por aqui Não, não era isso que eu queria Ainda bem que não morre quando eu caio de longa distância Ah, meu Deus Cc, Cc Tenha juiz, Cc Não, Cc Oh, Deus Vamos lá de novo Com muita calma Agora sim Não, aqui não, aqui não Agora, depois desse aqui Muita moleza Esse jogo É, não era o que eu queria, mas foi Toma uma voadora Toma esse chute Soco Mais outro soco Toma, soco Não precisa pegar sangue, não Deixe esse vapor Para Aí, camarada Vai esperar um pouquinho aqui Não Vamos ver um negócio aqui Vamos ver se tem algo aí embaixo Ah, já ia deixando O último, mano É o último Me esquecendo, mano Quero matar inimigo, mano Eu matei pouco inimigo Vou pegar esses aqui Aguinha que eu não posso Vamos subindo Até que eu tô indo longe, mano Cinco fase Quer dizer, tem que concluir essa aqui, né Mas é cinco fase, mano Cinco nível Cinco missão Ah, isso aqui que é chatinho Toma porrada Toma um suco Ah, não dá pra subir Toma fioza Tô com o lanche Isso aqui é diferente Antes era só o suco Agora é um Sei lá, um sanduíche Vou por aqui que é mais fácil Me sigam Essa aqui, essa fase é mais fácil Que é das outras Quer dizer, algumas delas Porque Tinha que pegar Três negocinho Três itens Eu já tô ganho, mano Já sei que eu vou passar De fase Pegar Pegar Que jogo tão bom E é assim, mano Com lag Toma, veja estrela, mano Quero que cê veja estrela Quero que cê veja estrela Quero que cê veja estrela Esse é mais difícil de matar, mano. Olha o Papai Noel. Só falta a barriga, né, pra ser o Papai Noel. E um chapéuzinho. Se não me ataca não, hein. Não me ataque, que eu fico furioso. Vai me dar lanche, me dar sangue. Vamos por aqui. Que aqui é legal. Não tem nada de mal. Que aqui é legal. Não tem nada de mal. Vamos por aqui, ó. Me sigam. Tô correndo. Um pouco, mas tô correndo. Não tem nada de mal. Não tem nada de mal. Vamos por aqui. Não tem nada de mal. 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 E já vou concluir a fase. Vamos pegar só essa cinta aqui, ó. Não tem nada de mal. 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 Um monte de sangue aqui, ó. Ah, começou uma nova missão Tem que pegar aquele lá Tem que pegar isso aqui Que apareceu aqui, ó Duas vezes De novo, né Acerta ele Acerta ele Acerta ele E acerta ele Dá uns tabef nele É, a fase vai ficar longa Primeiros socorros Deixa eu ver aqui Tá olhando pra trás, né Não olha pra trás, não Olha pra mim, ó Olha pra mim Diga tudo o que eu quero Ali deve ter elevador Tô ouvindo o barulho do elevador Peguei primeiros socorros Ah, já de primeira Já pegou ele Não, não é isso que eu quero, não Pra passar a fase Não é isso que eu quero Eu achava que era o Desce aqui, elevador É, desce Quando eu mando Você faz Tô com balão agora De novo Vamos lá. 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 esse batom aqui vou matar esse esse papai noel aqui toma papai noel fora de época olha ela dançando ela dança com o estilo vamos para missão 5 significa muito 5 agora com outro personagem tem muito inter negocinho aqui vou parar o vídeo e tchau